E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje no Sonic Speed Simulator Uma perda de tempo E nosso objetivo é ficar muito rápido nesse jogo do Sonic Que antes era pago e agora é grátis Mano, esse jogo vocês podem ver que os gráficos são bem bonitos galera É verdade Então já deixe seu like, se inscrevam no canal que vocês pediram muito esse jogo aqui Compartilha esse vídeo com o seu amiguinho Ai que bem, meu Agora, bora nessa aventura Já estamos level 2, estamos coletando todos os cristais aqui Estamos zupando bem rápido, mas estamos correndo igual uma tartaruga, olha isso Olha como somos lentos mano A gente parece um caramujundano É, tá bom Que da hora isso Tem como pular, tá, tem como dar dois pulos Opa, quando dá dois pulos você anda um pouco mais rápido Vamos saber E esses anéis aqui, eles servem para o que? Uma foi Não sei Com certeza eles devem servir para alguma coisa Os cristais, eu sei que eles servem pra gente ou para o nosso nível Mas os anéis eu não faço a mínima ideia O que que é isso aqui? Tem um bicho voando You lock, você está vendo Não, peraí You lock up, você está voando Como um avião, uma vaca voadora Que é, eu não sei ler em inglês Ah, collect play Sonic, eu não sei nada do que estava escrito ali, mas ok Ó, ó, eu estou aqui agora pulando Eu corro muito rápido mano, que da hora Tem aqui mais argoras Eu ganhei um level up, estou a level 4 agora Que da hora Vamos lá, pula, pula, que joguinho insano Mano, os gráficos são muito lindos Nesse jogo do Sonic, mano É verdade Tá explicado Por que que era pago antes, né Mas com certeza O jogo estava com poucos players, tá ligado Tipo, por ser pago E o público do Roblox ser mais crianças As mamães e papais não queriam pagar Eita, pera, pera As mamães e os papais não queriam pagar Para os filhos jogarem esse jogo do Sonic, né Aí, acabou ficando grátis Para a gente jogar Para a gente que é flat player Bando de burguês, safado Eita Eu deixei uma argora para trás Deixa eu pegar ela aqui de novo Beleza, peguei aqui a argolinha Mano do céu Que da hora Eu sei que tem um lugar, galera Nesse jogo que vocês compram pets É mentira É isso mesmo Pets, mano No jogo Que da hora Aos cristais aqui Eu quero ver para onde que eu estou sendo levado Eu estou só seguindo o caminho dos cristais aqui, ó Eita, que que é isso? Que é isso aqui? Vou desenhar aqui um arrobo É tipo aquelas pistas da Hot Wheels Que faz um lump Que da hora Eu consigo fazer isso? Não Por que eu não consigo? Uma foi? Não sei Dei um level up aqui Beleza, estou level 5 já Mas eu não consigo fazer esse lump O que que eu tenho que fazer Para fazer esse loop? Comenta aí quem sabe Porque provavelmente Eu não vou conseguir fazer isso É Realmente De jeito nenhum Ok Vamos continuar coletando aqui Os cristais no jogo Que é isso aqui? Grand Hill Obby 2 Level 15 E parece que estão no level 15 Eu posso ir para outro mapa, mano Que insano Sim Deixa eu continuar coletando esses cristais aqui Então para upar bastante Eita É o bichinho de novo Lups Can't Difficult for beginners Do net speed Que? Make Of Sei lá como é que fala o inglês Ok Esse aqui eu consigo fazer Esse aqui é bem fácil, né? É o mesmo? É o mesmo lump Ou é outro lump Que da hora Tem mais de um, mano Que insano isso Acertou Ah, miserável Estou vendo uma argola gigante Que está falando que dá 1500 de XP, cara Mas como é que eu chego nela? Não sei Como é que eu chego naquela argola gigante? Será que tem como eu pular mais alto? Ahn, num level mais alto Eu pulo mais alto também? Por que? Que eu não estou conseguindo passar para cá, cara Ah, tá Eu tenho que passar por aqui Eu estava cortando o caminho Você é maluco, é? Ou você é idiota? Mas eu estou muito lento Olha isso Opa, estou ficando um pouquinho mais rápido agora Que eu estou level 5 Se eu parar de correr Deixa eu ver Parar de correr e começar Tem que pegar embalo Para continuar correndo Que da hora A gente começa correndo Muito devagarzinho Igual uma lesbio Igual um caramujo, mano Ok Deixa eu dar o pulo aqui Para dar uma acelerada Level up Já estamos Level 6 aqui Nesse jogo insano do Sonic Legal Eu estou querendo achar A loja Para comprar o meu pet Aqui no jogo Aonde que está Essa loja, mano? Não sei de nada Não sou Mano Que isso aqui? Estou vendo uma placa enorme ali Eita, eu estou muito devagar Será que quando eu pulo Eu paro de correr? Eu? Não sabia Deixa eu ver Vou pegar o embalo E vou pular Para testar se quando eu pulo Para de correr Estou embalado Pulei Quando pula Reinicia tudo de novo Você para de correr Que isso? Sonic 2 Já tem até o Sonic 2? Que da hora Tem ali também o Sputnik, né? Que da hora, mano Da hora, da hora E se eu não me engano Para virar o Sonic Que isso? Menu Shop Help Se eu não me engano Tem uma especial também Só não sei como que usa ela Cara Como que usa a especial Qual a letra E? A letra E eu estou rolando Será que é isso mesmo? Segura E E solta Eita Segurando E E soltando A gente faz Sei lá Uma especial insana aqui Segura E E solta Que da hora, mano Será que quando eu estiver Num level bem alto A gente consegue fazer um up Assim segurando E E soltando Naquela rampa Da Hot Wheels Será, mano? Eita Tem o roxo ali, ó Tem uma argola roxa gigante Que dá 1600 De XP, cara 1750 Eu queria muito Ir nela Que eu preciso de 1313 Para upar Para o level 8 Eita Que da hora, mano Faz um super loop E vai Meu Deus Peguei muita embala agora É porque eu estava Morra abaixo, eu acho Deve ser, deve ser Ok Vamos pegar os cristais aqui Estamos ganhando muito XP Vamos pulando Vamos pulando Igual um sapinho maluco Ao tanto de girassol Nesse campo de girassol Que mapa mais lindo É esse, cara Eu quero muito Que continue Essa série aqui Do Sonic Vamos fazer uma série de Sonic Aqui no canal, galera Quem apoia uma série De Sonic Comenta aqui Que eu vou fazer Uma série insana E esse vai ser O primeiro episódio Da nossa super série Já estou level up Ganhei um bust Que que é isso Que que é isso Congratulation Recompensa Que é É o que Apareceu uma coisa ali Que eu não consegui ver Muito bem o que era Mas eu peguei ele A recompensa de alguma coisa Acho que é uma recompensa De level Slup Requers High Esse loop Requer Um level Um level mais alto Bem louco Mano Olha esse loop Que insano Quem sabe Num episódio bem avançado Da nossa série A gente consegue fazer Esse super loop Aqui Mano Que da hora Que rampa Gigante Ok Tem um arco Aqui bem grandão Falando que dá mil De XP Se eu passar dentro dele Mas como eu faço isso Eu não sei Irineu Você não sabe nem eu Se eu segurar o E aqui E vai Segura o E e pula Foi Deixa eu ver Eita Deu um super zoom aqui do nada Segura o E e pula Ah não dá mano Não dá Eu sou level muito baixo Deixa eu continuar pegando As minhas argolas Opa Que isso Cal Mais trails Eita 600 Pra comprar Um mascote É muito caro Mesmo Pode ser que eu ganhe até XP Nem sempre é um mascote Pelo jeito Tem várias coisas Que eu posso ganhar Por 600 De 600 anéis Ou que eu posso coletar Mais alguma coisa Que eu não sei O que que é Join and parted Me mandaram um convite Pra parte Eita Que isso Eu tô na parte Oxi Eu tô na corrida Que da hora Eu tô numa corrida Aqui Com as pessoas No Sonic Eita Vamos lá Vamos apostar uma corrida Com todo mundo Eu tô em último lugar Porque eu sou bem lento Sou level baixo Mano Tem que olhar isso também né Ok Vou segurar o E E vou pegar um super impulso Opa Peguei Eita Dei até um level up Estou level 9 já Quase level 10 Deixa eu correr Vamos Mano Eu tô bem lento agora Parece que quando eu faço isso E paro Eu fico devagarzinho de novo É isso mesmo Eu fico devagarzinho De novo Quando eu faço isso Nossa Aonde Que é A linha de chegada Dessa corrida Eu só queria saber isso Não tô vendo nada Que pareça com a linha De chegada até agora E acho que eu estou em último Porque eu não 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 sou bem em último não Tem cara que tá Atrás de mim ainda Eu acho que eu fiquei Em segundo lugar Nessa corrida Eu acho que eu fiquei Em segundo lugar Naquela corrida maluca Galera Segurar o E E dar um impulso Aqui Ok Vamos coletar O máximo de cristais Possíveis Esse especial com E É muito insana Mas aonde que eu acho Essa loja Eu não tô conseguindo achar Eu queria comprar um pet Será que é aqui No lobby do jogo Que compra um pet Galera Você não sabe nem eu Deixa eu dar um impulso Tem uma coisa escrito UGG aqui ó UGG O GG O que eu faço aqui Já estou level 10 Ah Aqui É coisas de Robux Aqui é só coisas de Robux Então E parece que tem que ter level Também pra entrar ali Sei lá Mas ok Vamos voltar pro lobby Pra ver se é aqui Que a gente compra os pets Crop rewards Recompensas de grupo Pelo jeito Tá Não Aqui não tem nenhuma loja de pets Galera Não que eu tenha visto Tem vários mundos aqui Se é assim Hum É mesmo Tem vários mundos aqui no lobby Mundo 3 Mundo 2 Mundo 4 E mundo 5 Eita Dá pra fazer uma série enorme Nesse jogo galera Só basta vocês pedirem É a verdade Eu gostei muito De jogar o Sonic Aqui cara É muito muito insano mesmo Só não gostei do fato De eu não ter achado até agora A nossa loja de pets Deixa eu continuar aqui Eita Tô rolando até agora Já tem um Sonic aqui perto da gente O famoso Sonico Cadê? Sumiu Ele é tão rápido Ele sumiu de perto da gente Eu tô level 10 Level 15 Se eu não me engano Eu posso ir pro outro mundo Pro mundo 2 Se eu não me engano Deixa eu subir aqui E ver se eu já posso fazer o lobby Ok Vou dar um yes Beleza Estou aqui no Green Hill Press Jump Tá mandando pular aqui Deu até uma travada Deu um lag ali O que é isso? Aonde que eu estou? Parece que eu estou no mundo do Mario agora Tá? Eita Eu tô muito lento Parece que eu tenho que pegar distância Pra pular no próximo Obis Vamos mano Vamos tentar de novo Dá um pulo aqui Dois pulos aqui Parece que Eita Bate a cabeça Quando eu seguro o botão de pular Eu pulo mais alto Tá ok Mano Tá difícil Pulei Pulei Muito bem Muito bem Pula de novo Pula de novo Eita Eu vou ir sem parar Caiu de novo Vamos ir Sem parar agora galera Vamos lá Pula Pula de novo Muito bem Corre 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 Pula Boa Corri Pulei Pulei de novo Isso Vai Pulei Mano É bem dificinho Não é nada fácil Esse parkour Vamos lá Corre Corre Pula Boa Pula de novo Ok Vamos lá Eu devo estar pulando no lugar errado Quase que eu caí Devo estar pulando no lugar errado galera Só pode É a única explicação pra isso Vai Estamos quase conseguindo Opa Acho que conseguimos Conseguimos a primeira parte Tem uma segunda parte aqui Que parece ser bem dificinha também Vamos lá Vocês sabem que parkour Opa Quase que eu caí Vocês sabem que parkour Não é o meu ponto forte Então Isso aqui é um grande desafio Pra mim Meu Deus É muito difícil a segunda parte Desse desafio Deixa eu dar um pulo Outro pulo Aqui Muito bem Vamos continuar tentando Esse super parkour aqui galera Pula Boa Aê Eita Caímos de novo Meu Deus Ah impossível que é tão difícil assim Vai eu que sou ruim mesmo né É eu que sou ruim galera Vai Comenta aí Se realmente é difícil Ou eu que sou ruim Pode comentar Eu não vou te xingar se você comentar Você que é ruim Você não é tão bom assim É um fracassado Ok Vamos Eita Corre Corre Boa Pula Eita pulou Ah meu Deus Meu Deus Caí 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 de novo Meu Deus Tô caindo demais aqui Tem como eu voltar ali Se eu não conseguir de novo Eu vou desistir desse parkour Vamos lá Pula Boa Pulei aqui Vou tentar Só mais uma vez Porque parkour Não é o meu forte Então vou prestar bastante atenção agora Pra não fazer Nada Errado Boa Pulei Eita Consegui pular aqui no terceiro Boa Pulamos no quarto Devagar 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 Pulamos No quinto Boa Subimos Ae Boa Conseguimos a primeira parte E aqui O que acontece Aqui Posso pular aqui em cima Tá mas daqui em cima eu faço o que Eu não vou conseguir pular lá no próximo né Bom Acho que não Então Eu vou ter que passar por aqui mesmo Aquilo ali é só pra enganar a gente Quase que eu caí de novo Tá Toma uma distância E Corre E pula Boa Boa Pulamos Mais distância aqui Virou E Pula Ae pulamos Mano Tá muito longe agora Agora Tá muito longe mesmo Acho que eu teria que estar com mais embalo pra pular no próximo Meu Deus É bem dificil esse parkour aqui Deixa eu até voltar Porque isso é muito pra mim ainda Pode ser que eu esteja lento pra fazer aquele parkour Ou no level muito baixo Não consegue né Bom galera Vamos ficando por aqui então Muito obrigado a todos que assistiram Explode o like Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo com o seu amiguinho Se você quiser mais episódios de Sonic aqui no canal É só comentar Um abração Deixa o likezão Valeu Falou E até já já Que eu sei que você vai clicar no próximo vídeo Que aparecer na tela pra você É nóis Tchau 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 Tchau